Eu sou Kiki da Bahia O pessoal me conhece como Kiki da Bahia, mestre de capoeira O trabalho é um trabalho novo, manda olhos d'água Eu venho fazendo isso já há quase 3 anos Desde a abertura do Lodú Mas agora que a gente decidiu entrar com força mesmo no trabalho O tempo segura a cabeça, a mamãe chora Se chora, se na roda do rei O tempo segura a cabeça, a mamãe chora Não me pegue, só me sobe Por favor, não me provoque Eu só quero atender Misturado sobre a música Sobre os talentos, com várias visões de pessoas novas Como Carlin Brown, Daniela Mercury, Cidade Negra Olo Dunt, Balada E Nati Roots E outras coisas mais, coisas antigas também Coisa da bossa nova O que é 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 o que Eu gosto dessa energia, eu gosto da energia do Kiki, dos meninos percussionistas, eu acho que ela é muito legítima e que a gente tem que valorizar isso e mostrar para o mundo todo. Música 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 Música